Olá meninas e meninos que me acompanham aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje eu vou ensinar vocês esse tapete aqui, meninas, olha só que lindo esse tapete. O nome desse tapete aqui é tapete retangular perfeito, gente, olha, porque ele fica uma perfeição, não fica torto, fica bem certinho, olha que coisa mais maravilhosa. Essa peça aqui, se vocês fizerem do jeitinho que eu vou ensinar pra vocês, vou medir aqui pra vocês verem, ó, ele vai ficar aí, ó, não tá um tamanho, ó, de 70 cm de comprimento por 50 de largura. Então, ele ficou assim um tamanho maravilhoso, tá? E eu vou passar pra vocês aí a quantidade de material que nós vamos gastar pra fazer esse tapetinho aqui. Eu vou deixar escrito conforme eu for passando ali as cores, porque eu não falei no vídeo, tá, gente? Eu não falei no vídeo, mas eu vou deixar escrito e também vou deixar na descrição aqui do vídeo a quantidade de material que foi utilizada pra fazer aqui, ó, o rosa, o peludinho e o pink, tá certo? Então, vamos lá pra nossa lista de materiais e na sequência o nosso passo a passo. Pra esta aulinha de hoje, eu vou utilizar aqui, gente, três flores iguais a esta. Se você não sabe fazer essa florzinha aqui, eu vou deixar o link da aula, onde eu ensino a fazer essa flor exatamente dessa forma, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se você não sabe fazer essa florzinha aqui, já vai ali no link que eu vou deixar e clica nele, faça três flores e volte aqui nessa aula pra você dar sequência aqui no passo a passo que eu vou estar ensinando. Pra fazer aqui essas flores, eu utilizei aqui o verde abacate da Anaterra Artes, ó, fio Anaterra Artes. Super recomendo pra vocês, inclusive eu tenho lá disponível na minha loja, tá? Então, se você ainda não conhece, me chama no WhatsApp, que também está aqui na descrição pra você tá adquirindo esses materiais maravilhosos. E também utilizei aqui, gente, ó, a cor magenta do Anaterra Artes. Olha que lindeza que ficou aqui essa combinação de cor na florzinha aqui com esse verde. Gente, ficou lindo, maravilhoso. E vai ficar perfeito aqui com essa combinação de cores, ó. Claro que você pode estar utilizando a cor da sua preferência. Sempre ressalto isso pra vocês, né? Aqui eu faço o meu, dou uma sugestão, né, pra vocês estarem também produzindo. Vou utilizar, para fazer agora a minha pecinha, o rosa bebê, ou rosa claro, na espessura 6, da Barbantes do Bom. Também vou usar aqui, gente, o rosa pink, tá? O pink, olha, maravilhoso também, de espessura 6. E vou utilizar esse fiozinho peludo, na cor pink também, da Decoriluxo, esse daqui, tá? Vocês podem estar usando aí também outra cor, outro fiozinho peludo. Vou estar usando uma tesoura, agulha mais fina, que eu uso a 1,75 para os arremates, e vou confeccionar a minha peça com a agulha 3,5, que a minha, gente, nem dá pra aparecer mais aqui, porque essa agulha aqui, gente, é veterana, hein? Já tem mais de 10 anos aqui comigo. E, claro, né, eu sempre utilizo também a cola jeans para fazer os meus arremates. Eu colo, gente, todas as pontinhas que eu faço arremate, para que não saia de volta aqui, depois que a minha cliente lavar. Então, fica super seguro. E eu super recomendo para vocês que ainda não fazem esse processo, tá? Então, meninas, todo esse material aqui, eu tenho disponível na minha loja. Eu faço entrega para qualquer lugar do Brasil. Então, se você ficou interessado nesses materiais, tesouras, agulhas, só não tem a Clover, mas eu tenho a minha agulha de cabo emborrachado e de cabo de plástico, tá? Cola e os fios eu tenho disponíveis na minha loja. É só me chamar ali no WhatsApp, que está na descrição aqui do vídeo, que eu faço um orçamento para você aí do valor do frete. Então, é isso, meus amores. Bora lá, então, para o nosso passo a passo. Então, meninas, a gente vai iniciar aqui, ó, com o nosso fiozinho na cor rosa, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, vou pegar aqui uma das minhas flores, qualquer um dos cantinhos, e vamos vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo aqui, ó, vou prender, já joga esse fiozinho aqui, e vou subir três correntinhas aqui, ó, três não, duas, tá, gente? Ponto baixo e duas correntinhas para fazer a altura do ponto alto. A gente vai trabalhar agora em cima desse pontinho aqui. Aqui, nós vamos fazer um leque. Então, a gente vai fazer três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, fiz aqui, ó, meu leque. Vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui no espacinho de uma corrente e vou fazer um bloquinho de três pontos altos aqui. Um, dois e três. Faço uma correntinha novamente e mais aqui, ó, no próximo espaço aqui de uma corrente, mais um bloquinho de três pontos altos. A gente vai fazer a união, gente, das três florzinhas com esse fio, tá? Uma correntinha, venho aqui, ó, no nosso leque, ó, a gente chegou no leque, vamos fazer leque sobre leque novamente. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Desta forma. Então, ficou pronto aqui o primeiro canto, né? Ó, o primeiro cantinho aqui ficou pronto. Faço uma correntinha novamente, ó, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, em cada espacinho de uma corrente desse aqui, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Então, vamos ficar aqui com dois da mesma forma aqui, ó. Cheguei aqui nesse canto, vou fazer um leque de três pontos altos. Ó, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, aqui nesse canto. Cheguei aqui nessa parte, novamente, bloquinho de três pontos altos aqui, bloquinho de três pontos altos aqui, separados por uma correntinha. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu vou voltar pra fazer com vocês, porque a gente não vai fazer o leque completo pra poder iniciar a nossa emenda. Então, vou fazer essa parte aqui, ó, que vai ser só repetição do que a gente fez aqui. E quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto com vocês. Olha só, meninas, então, ó, fiz esse lado aqui completo, esse lado completo, e esse lado aqui, ó, fiz aqui o leque, dois bloquinhos de pontos altos, né? De três pontos. Agora, eu faço uma correntinha, e aqui nesse leque, eu não vou fazer ele completo, eu vou fazer metade. Então, vou fazer três pontos altos. E uma correntinha apenas, uma correntinha, ó. Então, fiz metade. Vou pegar uma florzinha, e agora a gente vai iniciar a nossa emenda. Ó, esta flor está pelo direito, perceba que a pérola está certinha, ó. Tá vendo? Aqui é o avesso, aqui é o direito. As duas flores pelo direito, dou uma laçada, vou pegar minha florzinha aqui, ó, vou vir em qualquer um dos cantinhos, tá? Mas as duas flores têm que estar pelo direito. Venho aqui dentro, e aqui eu vou fazer somente três pontos altos. Ó, três pontos altos apenas. Olha só. Então, fiz aqui, ó, três pontos altos, não está torcido, ó, as duas viradas pra cima. Vou dobrar agora, ó, dobro elas aqui, ó, e fica assim, ó, avesso com avesso. E um bloquinho aqui, em cima do outro bloquinho, ó. Essa metade está em cima da outra. Agora, ao invés de fazer a correntinha, eu vou vir nesse espaço de corrente lá do meu bloquinho, que já está pronto. E vou prender aqui com um ponto baixo, ó. Dou a laçada, venho aqui nessa flor, que eu preciso fazer o rosa aqui, porque não está pronta aqui, ó. Eu venho aqui, nesse espaço, e vou fazer três pontos altos aqui, ó. Um, dois, e três. Coloco juntinho aqui novamente, ó, percebo que a gente está fazendo do mesmo jeito que estava do outro lado, ó. Aqui tem um bloquinho, aqui tem um bloquinho, e aqui eu estou construindo eles. Venho no espaço de correntinha lá, ó, da parte rosa, e prendo com um ponto baixo novamente. Novamente, não precisa ser apertado esses pontos baixos, pode deixar ele bem soltinho pra sua flor não ficar amontoada, tá? Dou a laçada, vou vir aqui, ó, no próximo espaço, e vou construir esse bloquinho que já tem pronto lá do outro lado. Vou fazer ele aqui agora, ó. Então, vou fazer aqui três pontos altos também. Um, dois, e três. Fiz esses três pontos, ó, tá vendo? Tá ficando tudo certinho, igual tá lá do outro lado. Venho aqui no espacinho da base rosa, e ao invés de fazer minha correntinha, eu vou vir nesse espaço e prender com ponto baixo, ó. Dou a laçada novamente, cheguei no meu leque, agora eu vou fazer o leque. Como que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, dentro do leque, vou fazer três pontos altos, que é a metade do meu leque. Faço uma correntinha, e venho aqui, ó, no espaço de duas correntes, e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente, dou a laçada, vou voltar aqui no mesmo lugar, e terminar de fazer o meu leque. Fazendo aqui, ó, três pontos altos novamente. Feito isso, está pronta a nossa emenda. Olha que lindo que ficou. Tá vendo só, gente? Que perfeitinho que ficou. Ficou assim, ó, ótimo, não precisei cortar o meu fio. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui, já tá feita a minha emenda, vou fazer separado agora. Então, em cada espaço desse aqui, ó, de uma correntinha, eu vou fazer bloquinho de três pontos altos, ó, igual está aqui. Cheguei aqui, ó, eu vou construir um leque sobre o leque, igual está aqui, ó. Aqui desse lado, eu vou fazer aqui, ó, um bloquinho. Tá? Se vocês tiverem dúvida, é só olhar aqui, ó, onde que eu já tô mostrando pra vocês que já está pronto, que eu já ensinei. Então, vocês vão fazer esse bloquinho aqui, esse bloquinho aqui, no outro pontinho. E quando chegar aqui, ó, nessa parte aqui, vocês vão fazer novamente esse metade do leque. Três pontos altos e uma correntinha. E vão estar pegando a próxima florzinha para estar fazendo a união, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, tá? Então, se você tiver dúvida, volta um pouquinho, porque é tudo igualzinho, tá? Eu vou fazer a união aqui dessa flor e vou chegar até aqui, ó, com vocês. Se vocês quiserem fazer esse tapete maior, uma passadeira, por exemplo, você pode estar unindo aqui mais flores, tá? Pode estar colocando aqui quantas flores vocês quiserem. Eu vou estar fazendo aqui nesta aula apenas três, tá? Apenas três flores, mas vocês podem estar colocando a quantidade que vocês quiserem aí, dependendo do tamanho de tapete que vocês querem, tá certo? Então, agora, vou fazer aqui a união da próxima flor e volto com vocês pra vocês verem como é que vai ficar aqui, ó, pra gente fechar essa lateral. Olha só, meninas, eu sei que eu falei que não ia voltar aqui, mas para que não fique dúvida, porque eu sei que tem muitas iniciantes que acompanham aqui o meu canal. Então, olha só, fiz aqui, ó, a mesma sequência que está aqui desse lado e vim fazendo aqui igualzinho aqui desse lado, como eu falei pra vocês. Cheguei aqui no leque, eu não fiz ele completo, fiz somente três pontos e uma correntinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar a laçada, olha só, minha peça está pelo direito, eu vou pegar a florzinha que eu vou emendar aqui pelo direito também. E vou fazer aqui, ó, dentro do leque, vou fazer apenas três pontos altos, porque é a metade do leque nessa, nessa parte aqui é só a metade do leque, tá? Por que, Ivonete? Porque aqui também só tem metade. Depois, quando a gente for fazer essa lateral, a gente vai terminar de fazer o leque, tá? Fiz aqui, ó, percebam que não está torcida, está certinha, as duas partes viradas pelo direito, vou dobrar a minha flor, tá vendo? Avesso com avesso, ó. Se você tem dúvida, sempre coloque pérola, assim você sempre vai saber onde que é o direito e o avesso. Feito isso, vou vir no espaço de correntinha e vou prender com ponto baixo aqui, ó. Não faço correntinhas, o ponto baixo vai substituir as correntinhas aqui nessa parte, porque ele tá fazendo a união. Dei a laçada novamente, agora eu venho aqui, aonde eu preciso construir o bloquinho que já está pronto lá do outro lado. Então, tem que fazer aqui desse lado também. Vou fazer aqui três pontos altos. Ó. Venho aqui nesse espaço, ó, de correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Perceba que eu não faço ele apertado. Se vocês fizerem ele muito apertado, gente, depois ele fica amontoado, vai ficar assim, ó. Ó, em cima ali. Então, vocês façam eles mais soltinho pra que ele fique mais certinho, tá? Fiz o ponto baixo, venho novamente, ó. Vou construir esse bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Eles vão ficando um em cima do outro, ó. Igual tá lá do outro lado. Então, eu preciso fazer desse lado aqui também, nesse espaço vazio. Vou fazer aqui três pontos altos. Gente, eu estou explicando assim porque eu sei, né? Que tem meninas que tem dificuldade de fazer essa emenda. Mesmo as que já são craque aí no crochê, né? Ó, cheguei aqui, novamente, vou fazer aqui o meu ponto baixo. Dou a laçada, agora eu cheguei aqui na parte do leque. Cheguei aqui, vou fazer três pontos altos. Que é a metade do meu leque. Faço uma correntinha e vou prender aqui, ó. Naquele espacinho do meu leque, ó. Tá vendo? Ó, no cantinho, ó. Bem lá no cantinho. Faço um ponto baixo, uma correntinha novamente. Dou a laçada, ó. Já posso abrir aqui agora, porque agora eu só vou trabalhar aqui nessa lateral. A emenda já está pronta. E faço aqui o restante do meu leque. Três pontos altos. Muito fácil, gente, de fazer, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui em cada espacinho e vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer agora completa aqui. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto pra ensinar vocês como que nós vamos fazer pra terminar esse lado aqui. Tá certo? Olha só, amores. Ó, estou com as três flores unidas. Se eu quisesse fazer esse tapete maior, agora seria o momento de fazer a emenda da próxima flor, tá? Porque todas as emendas seriam iguais. Por exemplo, vai que eu quero fazer aí um tapete com oito flores iguais a essa. Vou fazer todas as emendas e esse lado vai ficando sem trabalhar. Em todos eles. Cheguei na última flor. Não quero fazer mais, será somente essas. Então, o que que eu vou fazer? Ao invés de fazer uma correntinha aqui e colocar outra florzinha aqui do lado pra fazer a emenda... Eu vou fazer as duas correntinhas e vou terminar de fazer esse leque. Então, ele vai ficar completo, porque eu não vou fazer mais emendas de flor, tá? Se for fazer a emenda de flor, faz igual eu ensinei antes. Uma correntinha e emenda a flor. Agora, eu vou trabalhar normal aqui, ó. Onde eu tenho espacinho, vou fazer o bloquinho de três pontos. Normal. Faço uma corrente, cheguei no meu próximo bloquinho, novamente, três pontos aqui. Uma correntinha, cheguei no meu leque. E agora, Ivonete, como que eu faço aqui desse lado? Se eu já tô com metade do meu leque pronto aqui. Eu só vou finalizar o leque. Eu faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço e vou fazer três pontos altos. Que é a metade desse leque aqui, ó. Um, dois e três. Feito os três pontinhos altos, eu vou fazer uma correntinha e eu viria pra cá. Mas, como essa parte já está pronta, eu venho aqui, ó, naquela correntinha que a gente fez. E vou prender aqui com um ponto baixo. E olha só, ficou pronto o meu leque. Olha que maravilha. Agora, eu faço uma correntinha novamente e vou finalizar esse outro leque aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço mais três pontos altos pra finalizar o outro leque do outro lado aqui no outro square, né? E olha que maravilha. Ficou pronto aqui, ó. Os dois leques ficaram prontos, olha só. Que maravilha, né? Agora, eu faço uma correntinha e vou trabalhar normalmente aqui, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Bloquinho de três pontos aqui, separado por uma correntinha, mais um bloquinho aqui. Quando chegar aqui nessa parte da emenda, eu vou fazer a mesma coisa. Três pontos altos, uma correntinha, prende aqui no meio com ponto baixo, faz uma correntinha, vem aqui pra dentro e termina de fazer o leque. Se eu tivesse nove, oito, quantas flores, quantas emendas necessárias aqui para a quantidade do tamanho que eu quero, a passadeira... As partes aqui serão todas iguais, tá? Então, independente da quantidade de flor, será sempre igual. E vocês vão fazer aí, e quando chegar aqui, ó, vocês vão finalizar com ponto baixíssimo aqui, né? Uma correntinha e ponto baixíssimo. Eu vou finalizar essa carreirinha e eu já retorno pra vocês verem como que a gente vai dar sequência no nosso trabalho. Olha só, amores. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da nossa carreira. Fiz uma correntinha e vou vir aqui, ó, tenho ponto baixo, duas correntinhas, né? Venho aqui nessa segunda e finalizo aqui com ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Ponto baixíssimo, eu tiro e puxo de uma vez, ó. Ele fica rente. Se eu fizer um ponto baixo, ele vai ficar alto, tá? Aqui eu vou subir agora três correntinhas pra fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós temos três pontos altos aqui, fiquei com o primeiro, né? Que são as correntinhas. Venho no próximo ponto, já vou fazer aqui, ó. Mais um ponto alto aqui, gente. Peguei a metade da laçadinha aqui na hora de puxar. Ó, venho no próximo ponto, mais um ponto alto. Então, fiquei com os três pontos altos. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Dentro do leque. Faço duas correntinhas, ó. Agora, eu vou trabalhar o outro lado aqui, ó. Dentro do leque ainda, vou fazer dois pontos altos. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Temos três pontos, vou trabalhar três pontos. Um pra cada ponto de base. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse primeiro espaço de uma corrente, dois pontos altos aqui, gente. Aqui desse lado, como a gente iniciou a carreira aqui, quando a gente for finalizar, a gente vai fazer esses dois pontos que nós fizemos aqui, a gente vai fazer aqui desse lado, tá? Por isso que agora não deu certo, porque, né, a gente teria que ter começado em outro lugar. Mas, assim vai ficar ótimo também. Vou fazer aqui uma correntinha, venho para o próximo espaço aqui, ó, e aqui eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço, ó. Aqui a gente vai trabalhar somente dois, porque a gente vai fazer aqui, ó. Temos que ficar aqui com dois, quatro, seis, sete pontos. Então, se a gente fazer três aqui, vai ficar desproporcional. Então, vamos fazer somente dois aqui, ó. Vamos fazer ponto sobre ponto. E dentro aqui do leque, a gente completa os sete pontos, trabalhando mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Ó, percebam que a gente ficou só com um bloquinho aqui desse lado, né? E aqui, agora, a gente vai fazer aqui dois pontos altos. Vou fazer ponto sobre ponto. Ó, então, aqui a gente já ficou com cinco, ó, três, quatro, cinco. E pra completar os sete, mais dois pontos aqui nesse espaço de uma corrente. Ó, então, fiquei com sete desse lado, sete desse lado. Faço uma corrente, vou vir aqui no meu espaço. E vou fazer o bloquinho normal, tá? De três pontos altos. Uma correntinha, novamente, venho no próximo espaço, faço mais um bloquinho de três pontos. Uma correntinha, novamente. Percebam que agora a gente chegou aqui, ó, na emenda do nosso square. Como que a gente vai trabalhar aqui? Damos uma laçada apenas na agulha, venho aqui dentro do espaço do primeiro leque, puxo o meu fio... E vou tirar apenas uma laçada, ó. Busco o fio, tiro uma laçadinha apenas. Fiquei com três na agulha. Volto lá, agora eu vou tirar duas. E agora, eu tiro mais duas. Dessa forma, a gente fez um ponto um pouco mais comprido. Esse ponto, gente, eu chamo ele de ponto alto português, tá? Não é o ponto alto duplo. O ponto alto duplo, a gente dá duas laçadas na agulha. Esse daqui é o ponto alto português ou ponto alongado, como algumas meninas conhecem. A gente dá uma laçada, ó. Agora, eu venho aqui, ó, onde a gente fez aquele ponto baixo, ó. Dou uma laçada, puxo o meu fio. A primeira vez, eu busco o fio e tiro apenas um pontinho, ó. Depois, eu busco novamente, aí sim, eu tiro duas laçadinhas. Sobra duas na agulha, eu busco meu fio e tiro mais duas. Ó, tá vendo? Ele fica um ponto mais firme. Porque o ponto alto duplo, ele fica mais soltinho aqui, digamos assim. Ó, mais uma vez com vocês. Dá uma laçada, agora eu vou vir aqui, ó, nesse outro espacinho do outro leque. A gente tá trabalhando um bloquinho de três pontos altos português aqui nesse espaço. Então, eu venho aqui, ó, busco meu fio, ó. Percebo que é como se eu fosse fazer o ponto alto normal. Só que ao invés de puxar aqui e tirar as duas laçadas, eu tiro apenas uma laçada. E fico com três na agulha. Busco meu fio novamente, e aí sim, eu tiro duas laçadas. Ficou duas? Tiro as duas laçadas. E ficou assim, ó. Ele fica mais compridinho. Porque depois, vocês sabem que nessa parte, ela sempre trabalha e fica aqui, ó, entradinho. Vocês tão vendo aqui, ó? Como a gente trabalha esse ponto alto um pouquinho mais comprido do que o ponto alto normal... Ele vai manter reta essa parte aqui. E deixando o nosso trabalho mais uniforme. Então, eu dei a laçada, aqui eu vou trabalhar ponto alto normal, ó. Tiro duas, tiro duas. Vou fazer o bloquinho aqui de três pontos normal. E aqui, nos outros dois bloquinhos aqui, ó, que nós temos a seguir... Bloquinhos não, nos dois espacinhos de uma corrente, novamente a gente vai fazer pontos altos normais. Quando eu chegar aqui nessa emenda, novamente eu vou fazer assim, tá? Bora lá, então, meninas, ó. Fiz aqui os meus três bloquinhos de pontos altos normais. Cheguei na emenda. Vou fazer mais uma vez aqui para as iniciantes. Quem me acompanha já sabe fazer, porque eu já ensinei esse ponto em vários outros trabalhos, tá? Então, ó, dou uma laçada, venho no primeiro espaço. A gente vai trabalhar nesses três lugares aqui, ó. Dentro desse leque, em cima do ponto baixo e dentro desse outro leque. Ficando com apenas um bloquinho. Porque se eu fizer dois bloquinhos aqui, vai ficar muito ponto, o meu trabalho vai ficar embabadado, tá? Por isso que a gente trabalha dessa forma. É, dou uma laçada, venho aqui dentro, ó. Puxo meu fio, tiro uma laçada, busco meu fio, tiro duas laçadas, busco meu fio, tiro duas laçadas. Dou uma laçada novamente, venho aqui no próximo lugar que eu vou pegar. Busco o fio, busco novamente, tiro uma laçada, busco o fio novamente, tiro duas laçadas, busco o fio novamente, tiro duas laçadas. Dou uma laçadinha, venho no próximo espaço. Pego meu fiozinho lá, ó, busco laçadinha, tiro uma, tiro duas e tiro duas. E prontinho. E olha como que fica retinho, gente, ó. Fica bem certinho aqui. Agora, ó, bichinho, cada luz, gente, bizorrinho. Faço uma correntinha e aqui nós vamos trabalhar normal, tá? Então, agora eu só vou explicar pra vocês aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar um bloquinho de três pontos, aqui um bloquinho de três pontos, um bloquinho de três pontos. Sempre separados por uma correntinha. Cheguei aqui nesse canto, ah, gente, aqui, perdão, aqui nós estamos já no canto. Aqui vai ser dois pontos, ó, pra ficarmos com sete igual essa parte aqui, tá? Então, tem que se atentar a esse detalhe, eu já tava esquecendo. Então, a gente vai trabalhar um bloquinho de três aqui, um bloquinho de três, e quando chegar aqui nesse espaço, como a gente está no canto, a gente vai trabalhar dois pontos altos aqui nesse espaço, ponto sobre ponto. E aqui dentro aqui do leque, nós vamos trabalhar dois pontos, duas correntinhas, dois pontos e completar o sete aqui, ó. Tá? Igualzinho eu ensinei aqui nesse canto. Não vou ficar explicando toda vez que eu chegar aqui, porque senão vai ficar muito repetitivo, tá? Então, eu vou fazer aqui toda essa parte, lembrando que esse canto aqui tem que ser igual a esse. E quando eu chegar aqui, ó, pra finalizar a carreira, vou finalizar junto com vocês, porque aqui a gente tem que completar os nossos sete pontos, porque aqui nós só temos cinco. Porque nós iniciamos aqui a carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui essa parte. A emenda aqui desse lado será igual aqui, com ponto alto português. Aqui a mesma coisa, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto pra vocês verem como que a gente vai fazer. Olha só, amores, como que está ficando aqui, gente, a nossa base. Gente, olha que coisa mais linda que está ficando essa combinação de cores. Ó, então, eu cheguei aqui, fiz aqui, ó, aqui o meu, a emenda, né? Fiz os três pontos altos português, fiz dois bloquinhos de três pontos, e agora a gente chegou aqui. Nós precisamos completar os sete pontos aqui. Então, fiz uma correntinha, e aqui nesse espaço nós vamos fazer dois pontos altos. E vamos vir aqui, ó, uma, duas, três, a terceira correntinha, vou prender com ponto baixíssimo, tá? Baixíssimo, eu tiro tudo de uma vez. E ficou finalizada aqui a nossa carreira, e olha como que tá lindo aqui o nosso trabalho, bem retinho. Agora, eu vou subir três pontos altos pra fazer a vez do primeiro ponto alto dessa carreira. Vou vir aqui no próximo ponto, e vou trabalhar mais um ponto alto. Precisamos sete pontos altos aqui desse lado. Então, esses dois pontos aqui, ficou como se eu tivesse pulado eles já. Vou trabalhar ponto sobre ponto, e aqui eu terei um total de cinco pontos altos aqui, nessa parte. Ó, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui dentro do leque, e vou fazer dois pontos altos. Então, eu já fiquei aqui com os sete pontos que eu preciso, olha só que maravilha. Viro o meu trabalho, vou fazer duas correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer novamente dois pontos altos. Vem aqui agora, e vou trabalhar pra completar sete pontos. Então, eu já tenho dois, vou trabalhar mais cinco pontos aqui, ó. Então, eu já venho no primeiro, e faço aqui ponto sobre ponto. Então, eu completei três, mais um, quatro, mais um, cinco, mais um, seis, e mais um, sete. Então, eu já fiz os meus sete pontos aqui, ó. E sobrou dois pontinhos aqui, igual a gente já tinha deixado aqui de lado, ó. Então, agora, a gente vai fazer uma correntinha, e vem direto aqui, ó, nesse espaço de correntinha, e vou trabalhar o meu bloquinho. De três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço, e aqui, novamente, eu vou trabalhar um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, e eu vou pular dois pontos aqui, ó. Um, dois, venho no terceiro, e aqui, sim, eu vou fazer ponto sobre ponto. Pra ficar os cinco pontos aqui em cima dos pontos altos, e completar os sete com os dois pontos que eu faço lá nas correntinhas que eu tenho aqui, ó. Ó, então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, vou completar aqui sete pontos aqui dentro. Seis, sete. Faço duas correntinhas, viro aqui, e vou fazer, novamente, dois pontos altos. E ponto sobre ponto, até completar os sete aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, e sete. Ó, então, eu sempre vou trabalhar, agora, a partir de agora, as próximas carreiras serão dois pontos aqui dentro, e cinco pontos, ponto sobre ponto aqui, ó. Faço uma correntinha, ó, pulo esses dois pontos, e já venho aqui no espacinho, e faço bloquinho de três pontos altos. Tá? Então, será dessa forma no restante da minha carreira. Sempre três bloquinhos de três pontos, separados por uma correntinha, tá? E quando chegar no canto, vai, a gente sempre vai pular dois pontos, e fazer aqui cinco pontos, ponto sobre ponto, e dois pontos aqui dentro. Completando sete pontos, que é a mesma quantidade que a gente tem nessa carreira anterior. Quando a gente chegar aqui, ó, nessa parte, a gente vai trabalhar bloquinhos normais, tá? É só na primeira carreira que a gente fez assim, ó, pontos altos alongados aqui, ó, o ponto alto português, para que não ficasse repuxado, ó. Percebam que tá bem retinho aqui o meu trabalho. Então, a gente vai fazer bloquinhos de três pontos em todas essas partes aqui, até chegar aqui, né, onde a gente vai fazer o bloquinho de três pontos, pular os dois primeiros pontos, e trabalhar ponto sobre ponto, nos cinco pontos seguintes, e mais dois pontos aqui dentro. Ficando o canto assim, ó, dessa forma, tá? Então, eu vou terminar toda essa carreira aqui, porque aqui, quando chegar aqui nessa parte, gente, ó, eu não vou precisar completar, por quê? Porque eu já pulei aqui, ó, os dois pontos, então, eu só vou fazer o bloquinho de três pontos aqui, faço uma correntinha e finalizo aqui, tá? Vou fazer aqui e já retorno. Olha só, amores, ó, finalizando aqui essa carreira, ó, trabalhei aqui no último espacinho de uma corrente, três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, ó, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Agora, meninas, vocês estão vendo que a gente tá no primeiro ponto, eu sempre tenho que pular dois pontos, né? Essa carreira aqui não foi necessária, porque a gente tinha finalizado aqui a carreira com dois pontos, mas agora, a partir dessa carreira aqui, a gente vai ter que caminhar até o terceiro ponto. Pronto, então, eu já estou em cima do primeiro, venho aqui no segundo, faço mais um ponto baixíssimo, e venho aqui, ó, no terceiro ponto e faço mais um ponto baixíssimo, ó. Agora sim, eu vou subir as três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto, porque assim, dessa forma, é como se eu tivesse pulado aqui os dois pontinhos, tá? Então, agora, eu vou fazer novamente uma sequência de sete pontos altos, então, vai ser ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ó, fiquei aqui, ó, com um total de um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, eu tenho que completar os sete aqui dentro, fazendo dois pontos altos. Feito os sete pontos, faço as duas correntinhas, viro o meu trabalho, e novamente, vou fazer aqui dois pontos altos, e vou fazer os cinco pontos altos em cima aqui dos pontos que eu tenho na sequência. E vou pular aqui os últimos dois, porque eu já tenho dois aqui dentro, vou fazer mais cinco, já vai completar os sete. E depois, já vou fazer ali, é, bloquinho de três pontos, né, nos intervalos de uma correntinha. Fazer só esse cantinho aqui junto com vocês, né, pra que não fique nenhuma dúvida. E depois, vocês vão finalizar a carreira sozinhas, tá certo? Ó, então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, sobrou dois pontinhos, faço uma corrente, venho aqui no próximo pontinho, né, espacinho de uma corrente, e vou trabalhar aqui bloquinho de três pontos. Faço uma corrente novamente, venho no próximo espaço, bloquinho de três pontos. Faço uma corrente, próximo espacinho de uma corrente, bloquinho de três pontos. Faço uma corrente, pulo um, dois, venho no terceiro ponto, e vou fazer novamente a minha sequência de sete pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Então, essa será a sequência da nossa carreira, é só repetição da carreira de baixo. A única diferença é que a gente teve que caminhar aqui, ó, para poder começar, iniciar a carreira aqui no lugar certo. Tá? Então, vou fazer aqui toda a minha carreira e volto com vocês. Olha só, meninas, então, ó, completando aqui, ó, uma, duas, três, a quarta carreira, ó, fiz aqui o meu bloquinho de três pontos no último espaço de correntinha. Faço uma correntinha e vou fazer aqui, ó, um, dois, três, no terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar aqui, ó, no próximo ponto com um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui no terceiro ponto, ó, um, dois, três. No terceiro ponto, eu vou subir as três correntinhas para iniciar a próxima carreira. Porque assim fica como se eu estivesse pulando dois pontos aqui, ó. Novamente, vou fazer ponto sobre ponto. Completando aqui cinco pontos altos em cima dos pontos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E mais dois pontos aqui dentro do nosso espaço de duas correntes para completar os sete pontos que nós precisamos aqui pra ficar igual a carreira anterior. Faço duas correntes, venho aqui dentro ainda e faço mais dois pontos altos aqui. E agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto em cima de cinco pontos aqui desse lado para completar os sete pontos que precisamos. Então, temos aqui três, quatro, cinco, seis e sete. E novamente, vai sobrar aqui, ó, dois pontinhos. Três pontinhos. Faço uma correntinha, venho aqui no espaço de corrente e já vou começar a trabalhar os bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha, novamente, bloquinho de três pontos altos. Fiz aqui, gente, eu dei um pause aqui e terminei de fazer os bloquinhos, tá? Pra não ficar tão longo o nosso vídeo. Então, ó, aqui, ó, nessa quinta carreira, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro bloquinhos aqui, ó. A gente tá, ó, aumentando, ó, começamos aqui com um bloquinho, né? Quando começamos a sequência de sete pontos, ó, um, dois, três e agora quatro. Agora, aqui, eu vou fazer uma corrente e vou pular um, dois, pegar no terceiro ponto e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? E depois, vamos dar sequência. Vamos continuar fazendo a mesma coisa que a gente tava fazendo na carreira anterior. Vai completar sete pontos desse lado, duas correntinhas, sete pontos desse lado. E sempre fazer os bloquinhos aqui, ó, de três pontos nos intervalos de uma correntinha. Vou finalizar essa carreira e já retorno. Olha só, meus amores, já finalizei aqui a quinta carreirinha. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos vir novamente aqui para o próximo ponto, ó. Caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto aqui, ó. Ó, um, dois, três. Aqui, eu vou subir as três correntinhas e vou fazer os cinco pontos sobre pontos e mais dois dentro aqui do meu espaço de correntes pra totalizar os sete pontos, tá? A gente vai fazer a mesma sequência que a gente tava fazendo nas carreiras anteriores aqui, tá, gente? Essa vai ser a última carreira nesta cor de fio. Ó, fiquei aqui com sete pontos novamente. Faço as duas correntinhas. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu tava fazendo. Só tô fazendo aqui um pouquinho para que não fique nenhuma dúvida, né? Ó, vou fazer aqui os sete pontos. Fiz dois dentro do espaço de corrente. E agora, eu vou fazer aqui cinco pontos. Ponto sobre ponto pra completar os sete, né? E sobrar dois pontos ali, ó. Ó, fiz aqui então, ó. Três, seis, sete. Faço uma correntinha, ó. Sobrou os dois pontinhos. Venho aqui nesse espaço. E já vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Então, a gente vai fazer essa sequência novamente. A mesma da carreira anterior. Mais uma vez aqui nesta cor, tá? Quando eu chegar aqui, eu já vou finalizar aqui a minha carreira. E arrematar o meu fio, porque a próxima carreira vai ser com outra cor. Então, eu vou finalizar aqui e eu já volto com vocês. Vamos ficar aqui com o total, ó. De uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas aqui. Desta cor. Meus amores, finalizando aqui a última carreira nessa cor. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Venho um, dois, no terceiro pontinho. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E, ó, corto aqui deixando um espacinho, ó. Puxo o meu fio aqui. Vou travar ele, ó. Puxo bem. E eu vou ensinar a fazer o arremate aqui nessa parte. E vocês vão tá sempre fazendo o arremate nas outras partes, tá? Ó, então, eu travei meu fio aqui. Eu vou puxar esse fio. Por isso que eu uso a agulha 1,75. Porque ela é mais fina. Ó, eu venho dentro de uma laçadinha de ponto, ó. Busco meu fiozinho e vou passando. Eu quero chegar ele lá no pezinho do meu ponto. Mas, eu não quero passar ele todo por cima, né? Então, ó, venho puxando ele, ó. Entre as laçadinhas do ponto, ó. Cheguei aqui na última, ó. Bem embaixo no pezinho. Eu vou dividir esse fiozinho aqui, ó. Em dois. Então, nós temos um fio aqui de seis, três fios pra cada lado, ó. Puxo aqui, ó. Metade do fio. E agora, eu vou fazer dois nozinhos aqui. Não vou apertar muito, porque senão eu vou repuxar aqui o meu trabalho. Então, o primeiro nozinho eu não aperto muito. Faço outro nozinho aqui. Aperto mais ele. E agora, eu venho aqui por entre esses pontos, ó. E vou passar esse fiozinho aqui por trás. Assim, dessa forma. Tá vendo? Ó, puxei ele aqui. Vou puxar mais um pouquinho ainda, ó. Pra ele ficar bem escondidinho aqui, ó. E agora, eu vou usar a minha cola, gente. Pra isso que eu falei pra vocês que eu uso a colinha jeans pra fazer o arremate, ó. Pego esse fiozinho, puxo ele bem, ó. De forma que fica ali, ó. Bem levantadinho. Vou colocar aqui um pouquinho de cola. Vou cortar esse excesso de fio. E com a própria pontinha dela, ó. Eu aperto aqui, ó. Pra ficar bem coladinho aqui, ó. Coloco mais um pouquinho aqui de cola ainda. Ó. E já ficou ali, ó. Todo escondidinho meu ponto. Sem perigo de voltar. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Faço isso em todos os arremates, tá, gente? Ó. Coloquei ali a minha cola. Ó. Corto o excesso. Por que que eu não corto antes? Pra poder levantar o fiozinho e colocar bem ali embaixo, ó. E daí, com a pontinha mesmo da cola, que ela tem o biquinho bem fininho. Eu escondo ali aquela pontinha, ó. E seguro aqui um pouquinho. E ficou assim, ó. Perfeito aqui o nosso arremate do nosso trabalho. Olha que lindezas que tá aqui já a nossa peça, gente. Olha que maravilha, né? Agora, eu vou pegar aqui o meu fio na cor pink. Então, com o meu fiozinho pink, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial, né? Ó. Ajusto aqui. Eu vou vir aqui, ó. No mesmo lado, onde que eu fiz o arremate, pra ficar todos os arremates do mesmo lado. Então, aqui eu já vou iniciar. Vou pular o primeiro e o segundo ponto. Já venho aqui no terceiro. Por quê? A gente vai fazer a mesma sequência, só vamos trocar de fio. Então, eu vou fazer aqui, ó. Puxei ali o meu fio, já jogo esse fiozinho pra cá, ó. Vou fazer um ponto baixo. E duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Quando eu finalizo com ponto baixíssimo, eu subo três correntinhas. Mas aqui, como eu inicio a carreira com ponto baixo, eu subo somente duas, tá? Porque senão vai ficar muito alto. Ó. Esse fio eu vou trabalhar aqui agora, prendendo ele pra fazer um acabamento. Então, eu vou fazer aqui cinco pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Ó. Ponto sobre ponto. Já tô prendendo aqui, ó. O fiozinho, tá vendo, ó? Porque assim, gente, já faço um acabamento bem lindo aqui na minha peça, né? Ó, fiz aqui, ó, três, quatro, cinco. E aqui dentro dessas correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos altos para completar sete pontos. Porque a sequência vai ser a mesma, tá? Faço duas correntinhas. E vou fazer aqui sete pontos desse lado. Então, dois dentro do espaço de correntes. E cinco vai ficar ponto sobre ponto aqui. Ó, ponto sobre ponto. Pra completar aqui sete pontos altos. Então, eu fiquei aqui, ó. Aqui, gente, depois eu vou passar a colinha, tá? E vou cortar esse excesso, do mesmo jeito que eu ensinei vocês. Então, aqui eu fiquei sete pontos desse lado, sete pontos desse lado. Faço uma correntinha. E vou trabalhar os bloquinhos aqui de três pontos. Da mesma forma que a gente vinha trabalhando nas carreiras anteriores aqui, tá? A única coisa é que a gente mudou a cor do fio, tá? Então, vou fazer toda essa carreirinha. E já vou cortar o meu fio. Vou trabalhar somente uma carreira aqui nesse fio. E a gente vai vir com o fio peludo, tá? Então, você faz toda a sua carreira. Arremata da mesma forma que eu ensinei vocês a arrematar aqui, ó. Igualzinho, tá? Puxa o fio até embaixo. Divide no meio, corta. Passa por dentro aqui os pontos, ó. E deixa a pontinha junto com esse. Aí, você já puxa aqui, eu coloco a colinha ali e corto o excesso do fio. Vou terminar a minha aqui e eu já volto pra vocês verem como que a gente vai trabalhar a carreira com o fio peludinho, tá? Olha só, meninas, como que já está aqui, gente, o nosso tapete. Olha que lindo que tá ficando. Vai ficar maravilhoso aqui essa combinação. Agora, vamos estar usando aqui o nosso fio peludinho. Se você não tem o fio peludinho, você pode estar fazendo uma carreirinha na cor rosa, claro, a mesma cor que você usou na base, tá? É, não precisa necessariamente ser o fio peludo. Eu fiz assim com esse detalhe, porque eu achei bem interessante, mas não é uma coisa que você precisa fazer dessa forma. Você pode estar utilizando um fio com brilho, você pode estar usando uma carreirinha do fio mesclado que você utilizou na flor, tá? Independente da cor que você está fazendo aí no seu trabalho. Se você for trabalhar com fio normal, barbante ou fio mesclado, você vai começar o seu trabalho na carreira, no direito da sua peça. Como se você fosse, né, fazer normal aqui, como todas as outras carreiras. Quem for trabalhar com fio peludinho, vai trabalhar, gente, no avesso da peça, tá? Mas por que isso, Ivonete? Vou trabalhar pelo avesso, porque o fio peludo, ele fica mais bonito pelo avesso. Ou seja, vamos trabalhar o direito dele aqui, e o lado que ficar do avesso, vai ficar pelo direito da peça. E é esse lado que vai ficar mais bonito. Então, você vai iniciar o teu trabalho pelo avesso, tá? Então, vamos fazer a laçadinha inicial. Lembrando que é somente para quem vai usar o fio com pelinho. Se você for usar um fio normal, você vai trabalhar pelo direito, igual todas as carreiras que nós estávamos fazendo aqui, tá certo? E aqui, a gente vai fazer com a mesma sequência, tá? A gente vai trabalhar mais uma carreira, é a última carreira que a gente vai trabalhar com essa sequência aqui. Depois, a gente vai mudar os pontos, tá? Mas por enquanto é igual. Então, a gente vai pular dois pontos aqui, vamos vir no terceiro, prender com ponto baixo, jogo meu fiozinho ali da mesma forma, né? Pra trabalhar em cima dele, ó. Vou subir duas correntinhas e vou fazer aqui ponto sobre ponto. Até completar cinco pontos, né? Que no caso, a gente já pulou dois aqui, então, até chegar ao último ponto, vai dar certinho. Cinco pontos aqui em cima dos pontos de base. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Dentro aqui, ó, do espaço de correntes, vou fazer dois pontos altos. Gente, lembrando que é a mesma sequência, tá? A gente só mudou de fio. Duas correntinhas, viro aqui o meu trabalho e vou trabalhar mais dois pontos altos aqui dentro. E agora, a gente vai trabalhar mais cinco pontos para completar sete pontos altos. Então, temos dois. É mais ruim contar com esse fio aqui? É mais ruim, gente, porque ele é peludinho, né? Dificulta um pouco pra você contar, pra fazer a contagem. Estou trabalhando aqui com ele porque é somente uma carreira e é a repetição do que a gente já estava fazendo. Então, não tem segredo nenhum. Ó, olha só, gente. Aqui, ó, é o direito, né? Do fio. Direito da carreira que a gente tá trabalhando com esse fio. E aqui é o direito da nossa peça. Olha como que ele é mais peludo pelo avesso. Olha só, vocês conseguem ver a diferença? Olha. Por isso que a gente trabalha dessa forma, para que no direito da minha peça, ó, vai ficar aquela coisa fofinha lá, bem peludinho. Aqui, agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vim aqui no primeiro espaço de corrente e vamos fazer os bloquinhos de três pontos, tá? É a mesma sequência que a gente tava trabalhando na carreira anterior, só mudamos o fio. A mesma contagem de pontos, não é porque mudamos de fio que vai ser diferente, vai ser sempre dessa forma. Então, agora, eu vou trabalhar a minha carreira, vou arrematar o meu fio da mesma forma, tá? Que a gente tem arrematado aqui, que eu ensinei vocês. E depois, a gente vai retornar com o fio pink. Então, eu vou fazer essa carreira, que é igualzinha essa carreira de baixo. Trabalhamos nos cantos sete pontos aqui desse lado, duas correntes, sete pontos desse lado. Aqui, a gente pula os dois últimos pontos, faz bloquinhos de três pontos em cada intervalinho de corrente aqui, ó. Tá? A mesma sequência. Vou terminar essa carreirinha e eu já volto com vocês. Podem terminar de vocês, independente se você estiver fazendo com outra cor, a não ser que você queira trabalhar tudo no pink. Se você quiser trabalhar tudo no pink, também dá, só que daí não precisa ter arrematado, no caso, né? Se você não quiser, você pode continuar fazendo a mesma sequência com o fio, sem precisar arrematar. Mas, pra quem vai trocar de cor, tem que arrematar. Então, vamos fazer aqui, vou arrematar, é, pra dar continuidade aqui na nossa aula. Olha só, meus amores, que lindeza que já tá ficando aqui o nosso trabalho, gente, ó. Então, essa carreira aqui, nós trabalhamos ela para que o avesso ficasse aqui no direito da nossa peça. Para que ficasse esse efeito peludinho aqui, ó, mais bonito do que aqui, ó. No direito do peludo, fica sempre os pelinhos mais baixos, tá? Então, olha a diferença, gente. Vocês conseguem ver, ó, o tanto de pelo que tem aqui e o tanto de pelo que tem aqui, ó. Por isso que a gente trabalha assim, porque, ó, aqui é o direito da carreira e aqui é o avesso. Então, a gente trabalha para que o avesso fique no lado direito da nossa peça. Porque, como o fio é peludo, não dá pra ver o ponto, somente os pelos, ó. Então, todos os trabalhos que vocês forem fazer com fio peludo, gente, é da mesma forma. Então, agora a gente vai iniciar nossa carreira novamente, trabalhando com a mesma cor que nós utilizamos aqui antes dos pelinhos, tá? Então, se você tá trabalhando aí a sua peça com cor diferente da minha, é, você vai utilizar a mesma cor que você usou aqui. Vou fazer aqui a laçadinha inicial, o nozinho, né? E nós vamos iniciar dentro do espaço de correntinhas, ó. Lembra que aqui nós temos duas correntinhas. Os pelinhos atrapalham um pouco pra ver, mas dá pra ver bem certinho aqui, ó, o espaço de duas correntes. Então, aqui dentro a gente vai prender com um ponto baixo e subir duas correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto alto, ó. Sempre dá uma puxadinha pra esconder aquela pontinha. Aqui dentro a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espacinho de corrente, tá? Aproximei um pouco mais a câmera aqui, gente. Ó, então, dentro do espacinho de duas correntes, nós ficamos aqui, né, com dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Do mesmo jeito que a gente vinha trabalhando antes. Essa carreira, ela será toda de pontos altos. Então, aonde eu tenho ponto alto, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Ó, o pelinho, você joga ele pra baixo, dá pra ver certinho, ó, ele fica assim, né, puxa ele pra baixo aqui, ó, você consegue ver certinho aonde é o buraquinho do ponto. Ó, então, não tem erro, não pode pular nenhum ponto, porque senão vai ficar um buraco, né, no seu trabalho. E a gente vai trabalhar assim, ó, ponto sobre ponto. Chegou no espacinho de corrente, você vai trabalhar um ponto alto. Ó, aqui eu tô no espacinho de corrente, tá vendo? Eu vou trabalhar um ponto alto, porque tem só uma correntinha aqui. Volto aqui pros pontinhos, é três pontos, né, porque a gente tem os bloquinhos de três pontos. Então, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. E aonde tem o espacinho de corrente aqui, novamente, ó, ponto alto. Então, essa vai ser a sequência, tá? Aonde eu tenho ponto alto, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Aonde eu tenho correntinha, eu vou trabalhar correntinha. E quando eu chegar lá no canto, aqui nesse cantinho, ó, que temos o espaço de duas correntes, vamos fazer novamente igual a gente iniciou aqui, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Do mesmo jeito que a gente vinha trabalhando, ó, dentro do espaço de duas correntes, ó. Duas correntes, dois pontos altos, é, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, tá? Então, nos cantinhos serão sempre dessa forma. E ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar toda essa carreira aqui e eu volto pra gente dar sequência. Agora, não corta o fio, tá? Que a gente vai continuar sempre com esse fio. Olha só, meus amores, então, aqui, ó, pra finalizar a nossa carreira, ó, a gente chegou aqui até no último, em cima do último ponto alto, ó, e vamos finalizar aqui, ó, na segunda correntinha. Lembra que a gente iniciou com ponto baixo, duas correntinhas. A gente vem aqui e prende com um ponto baixíssimo. Meus amores, eu vou falar pra vocês a quantidade de pontos altos que ficou aqui nesse trabalho, tá? Então, aqui, ó, temos duas correntinhas aqui. Desse ponto aqui até o primeiro, o último ponto aqui antes das correntinhas, ó, primeiro ponto. O primeiro ponto depois das correntinhas e o até o último ponto das duas correntinhas antes aqui, a gente ficou com um total aqui de quarenta e sete pontos altos. E aqui, nessa parte aqui mais comprida aqui do nosso trabalho, ó, do primeiro ponto aqui, depois das duas correntinhas, que nós temos as correntinhas aqui nos cantos, né? Então, primeiro ponto até o último ponto antes das duas correntinhas, nós temos um total de setenta e nove pontos altos. Então, quarenta e sete aqui nessa parte mais estreita, setenta e nove aqui nessa parte que é o comprimento do nosso tapete, tá? Então, só pra vocês, é, verem se bateu certinho aí a conta no trabalho de vocês. Se não deu certo é porque vocês pularam algum ponto, né? Por ser pelinho aqui, mas não tem erro, gente, porque é ponto sobre ponto, ó, dá pra ver bem onde que é os bloquinhos, né? Então, é ponto sobre ponto e onde tem correntinha é um ponto alto, né? Aqui nós temos uma correntinha. E agora, pra gente fazer aqui a próxima carreira, a gente vai subir aqui, ó, três correntinhas. Pra fazer a vez do primeiro ponto alto, venho aqui no próximo ponto, vou fazer aqui mais um ponto alto. E dentro desse espaço de duas correntes, eu vou fazer um ponto alto apenas aqui. Então, vamos ficar aqui com um bloquinho de três pontos altos. Vou fazer agora cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, dou a laçada, venho aqui, ó, dentro desse espaço, vou fazer um ponto alto. Venho aqui no primeiro ponto, faço mais um ponto alto, e no ponto seguinte, no próximo ponto, mais um ponto alto. Ficando aqui com mais um bloquinho de três pontos altos. Então, gente, nos cantos serão sempre dessa forma, tá? Tem que ter um ponto alto, cinco correntinhas e um ponto alto no cantinho. Então, agora, a gente vai ter que distribuir os pontos aqui, que nós vamos trabalhar bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Então, agora, a gente vai ter que distribuir aqui, ó, pra fechar certinho nesse canto, da mesma forma. A gente vai trabalhar aqui, ó, um, dois, e o terceiro ponto aqui dentro. Então, eu vou fazer aqui duas correntinhas, vou pular aqui, ó, um, dois pontos de base, venho aqui, ó, no terceiro, e vou iniciar mais um bloquinho aqui. Então, os bloquinhos serão de três pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Eu faço duas correntinhas, novamente, pulo dois pontos de base, venho aqui no terceiro, e faço bloquinho de três pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Ó, assim, dessa forma. Agora, a gente vai fazer isso aqui até chegar aqui. Se tiver que fazer alguma alteração, eu já vou voltar na sequência aqui, já vou falar pra vocês, se vocês vão ter que pular, espaço a mais, o que que vai ter que ser feito. Pra vocês, já vai ser na sequência. Eu vou fazer primeiro aqui, porque eu já fiz esse modelinho aqui, gente, porém, eu aumentei a quantidade de pontos, tá? Porque eu queria que esse tapete ficasse um pouco mais largo e mais comprido. Quem me acompanha lá no canal, Ivonete Artes em Crochê, viu que eu fiz lá o vlog de produção de dois tapetinhos na cor azul. E lá, eu fiz eles menores, tá? Eles não têm essa parte aqui, ó, a flor é emendada diretamente no verde. E aqui nessa carreira, são apenas cinco carreiras de base. Aqui eu fiz seis, então, tem alteração nos pontos, tá? Então, já falo pra vocês o que que vocês vão ter que fazer aqui pra dar certo. Olha só, amores, venho aqui com vocês. Então, olha só, eu vim trabalhando aqui da forma que eu expliquei pra vocês. Pula dois pontos aqui, faz ponto sobre ponto. No bloquinho de três pontos. Pula dois pontos, ó, todos eles. Aqui, quando eu cheguei aqui nessa parte, para dar certo do jeito que eu falei pra vocês, tem que pular três pontos agora. Então, eu fiz aqui esse bloquinho, vou pular aqui, ó, um, dois, três, ó. Já venho aqui, ó, vai ser o segundo. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. E o terceiro ponto vai ficar dentro do espacinho de duas, é, de duas correntinhas, ó. Então, ele fechou aqui, ó. Então, a única alteração aqui nessa lateral menor é essa, tá? Que você, no último aqui, você, em vez de pular dois, você vai pular três. Tá certo? E daí, aqui, a gente vai fazer novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui dentro, vou fazer um ponto apenas. E vou fazer aqui, ó, os dois pontos que faltam pra fechar o meu bloquinho, né? Vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Então, fechou aqui o canto igualzinho o outro. Os cantos tem que ficar todos iguais, gente, senão o tapete de vocês vai ficar torto, tá? E agora, a gente vai fazer a mesma sequência. Duas correntinhas, pula dois pontos, vem aqui, faz o bloquinho de três pontos, sendo ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Faz duas correntinhas, pula dois pontos e novamente. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um pause aqui e vou fazer aqui a minha lateral, que vai ser sempre nessa sequência. Se tiver que fazer alguma alteração, eu já vou falar pra vocês, porque assim não tem erro, né? Meninas, eu estava aqui fazendo, fiz até aqui, e vai faltar dois pontos, tá? Então, aqui nessa parte, aqui, meninas, deixa eu falar pra vocês aqui quantos bloquinhos que ficou, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos, tá? E daí, aqui nessa parte, o que que a gente vai fazer pra dar certo? A gente vai ter que fazer sobrar dois pontos lá no final, porque tá faltando. Então, ó, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse sétimo bloquinho aqui, o que que eu vou fazer? Ao invés de fazer ponto sobre ponto, eu vou fazer dois pontos juntos aqui nessa parte, ó. Fiquei com um bloquinho de três, porém, eu usei só dois pontos, então, já tá sobrando um lá. Então, vou fazer aqui duas correntinhas, vou pular um, dois, e vou fazer aqui mais alguns bloquinhos de três pontos, ponto sobre ponto. Mas, eu vou precisar fazer mais um dessa forma aqui, ó, para que sobre o segundo ponto que tá faltando lá. Então, vou fazer, ó, uma distribuição aqui, né, para que ele não fique muito perto um do outro, pra que não fique estranho meu tapete, né? Ó, tô fazendo os meus bloquinhos, tô pulando. Eu vou fazer aproximadamente na direção da emenda, cês viram que tá aqui, ó, ó, a emenda do tapete aqui, ó. Então, o outro eu vou fazer também nessa direção. Então, vou fazer aqui duas correntinhas, e agora aqui nesse próximo, ó, pulo dois, e eu vou fazer a mesma coisa. Um, dois, e o terceiro ponto eu vou fazer aqui, ó, no mesmo pontinho. Então, ficou já sobrando os dois pontos que eu precisava lá, né? Então, um, dois, e agora eu vou fazer a sequência aqui. De ponto sobre ponto. Então, meninas, ó, recapitulando. Vamos precisar fazer duas vezes, né, dessa forma aqui, ó. Dois pontos juntos no mesmo ponto de base, para que sobre lá no final dois pontos. Ó, então, já trabalhei aqui, ó, depois desse ponto que eu fiz os dois pontos altos juntos, trabalhei mais um, dois, três, quatro, cinco. Ó, e agora aqui, ó, pulo dois pontos, e vou fazer aqui dois pontos, e mais um dentro do espacinho de corrente, formando meu último bloquinho aqui desse lado, né, de três pontinhos. Então, desse lado aqui, a gente ficou aqui com o total, ó, contando depois das cinco correntinhas aqui, tá? Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete bloquinhos de três pontos, tá certo? Então, se você fez a mesma contagem de pontos que eu aqui nessa carreira de pontos altos, setenta e nove pontos... Você vai precisar fazer essas duas alterações para que feche certinho no canto, tá? Gente, é muito importante, trabalho retangular, os cantos tem que ser todos iguaizinhos para não ficar torto. Agora, eu vou fazer as minhas cinco correntinhas, ó, fiz a primeira já. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né, um ponto dentro do espaço de correntes e ponto sobre ponto. Então, as alterações não podem ser feitas aqui perto do canto, tem que ser mais no meio aí, né, da carreira, assim. A não ser aqui, essa daqui que a gente pulou três pontos aqui, né? Então, agora, desse outro lado aqui tem a mesma quantidade de pontos que nós fizemos aqui, nessa parte aqui. Então, a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Então, quando tiver, se vocês quiserem, pode pular aqui no meio também, tá? É, os três pontinhos. Então, a gente vai precisar fazer essa alteração nessa parte e aqui nessa parte mais comprida, né, que é o comprimento. A gente vai precisar repetir o que nós fizemos aqui, tá? Fazer dois pontos com aumento aqui. Com aumento não, na verdade, a gente vai fazer os dois pontos juntos pra sobrar um ponto, né? E, mais uma vez, sobrando os dois pontos pra dar certinho aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou fazer agora essa carreira e eu já retorno. Confirmam aí a quantidade de bloquinhos, tem que ficar exato dos dois lados, tá? Aqui na parte estreita tem que ficar com a mesma quantidade aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E essa parte aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. Então, faço de vocês aí e eu já volto aqui. Olha só, amores. Então, a mesma alteração que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, tá? É o espelho. Então, o que você fez do lado mais estreito, você tem que fazer do outro lado. E o que você fez da parte mais comprida, você também tem que fazer do outro lado, né? É o espelho um do outro. Então, aqui, ó, fechou certinho, ó. Fiz as duas correntinhas, sobrou os dois pontos pra mim pular e eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha carreira, tá? Então, ficamos com dezessete bloquinhos de um lado. No caso, lado mais comprido. E dez bloquinhos do lado mais curto. Agora, meninas, vamos caminhar com ponto baixíssimo até as cinco correntinhas aqui, ó. Então, eu vou caminhar aqui nesses pontos, né? Ó, até chegar aqui dentro aqui, ó, no espaço de correntinha, mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas dentro desse mesmo espaço aqui de cinco correntes, eu vou fazer aqui mais três pontos altos. Faço duas correntinhas novamente e mais uma vez aqui dentro desse espaço de cinco correntes, vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, dessa forma, ó. Então, ficamos aqui com três bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas dentro desse espaço de cinco correntes. Sem nenhuma correntinha, eu vou dar a laçada, vou vir aqui nesse espaço de duas correntes e aqui eu vou trabalhar um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ficando assim, ó. Sem nenhuma correntinha de base, eu dou a laçada e venho já direto para o outro espaço aqui de duas correntes e já vou fazer o meu leque aqui, ó. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, essa vai ser a sequência da nossa carreira, gente. Toda carreira, independente se é aqui do lado mais curto ou do lado mais comprido, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, dentro de cada espaço desse aqui que nós temos de duas correntinhas. Chegou aqui no canto, aonde eu tenho cinco correntes, eu vou fazer essa mesma sequência de bloquinhos de três pontos. Três bloquinhos de três pontos separados por duas correntinhas, tá? Só que essa separação é só aqui dentro, tá? Vocês percebam que nós temos aqui, ó, duas correntinhas dividindo entre cada um. Quando vai fazer o leque, não tem mais. Então, é somente nessa parte. Então, vou fazer toda essa carreira e eu já retorno com vocês. Olha só, meninas. Então, ó, já tô aqui, ó, fiz leque de dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Em todos os cantos, fiz aqui, ó, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. E agora, pra finalizar aqui a nossa carreira, ó, a gente já chegou aqui aonde nós iniciamos com três correntinhas. A gente vai, sem nenhuma correntinha de separação, a gente vem aqui na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Novamente. Ah, tá bem apertadinho aqui. Ó, novamente, vamos chegar aqui, ó, dentro desse espaço de correntinha. Então, vamos caminhar com ponto baixíssimo. Ó, só busco meu fio e passo na laçadinha, ó, novamente. Busco meu fio e passo na laçadinha. E mais uma vez aqui dentro do espaço de corrente, ó. Então, caminhei aqui com ponto baixíssimo, fica como se fosse uma correntinha. Aqui eu vou subir três correntinhas novamente pra fazer a vez do ponto alto. Ó, então, aqui agora a gente vai fazer aqui nessa parte, dentro desses dois espaços de corrente, vamos trabalhar leques de três pontos altos. Então, vou fazer aqui mais dois pontos pra completar três pontos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Porque esses leques vão ficar no canto, então, eles vão ser de três pontos. Nos demais, aqui, sempre com dois, tá? Ó, não faço... Aqui agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E dou uma laçada, venho para o próximo espaço e novamente vou fazer aqui mais um leque de três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Ó, ficando assim. Dou uma laçada, eu já vou fazer mais um leque aqui, gente, pra mostrar pra vocês como vai ficar o canto. Dou uma laçada, ó, sem nenhuma correntinha, a gente vem pra dentro do leque aqui de dois pontos e vamos repetir leque de dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ó, e o nosso canto vai ficar assim, ó, dessa forma, tá? Esse espaço aqui vai ficar, ó. Então, fizemos aqui, ó, dentro desse primeiro espaço de duas correntes, um lequinho de três pontos altos. Cinco correntinhas e no segundo espaço aqui de duas correntes do nosso canto, mais um leque de três pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, em todos os leques de dois pontos altos que nós temos, vamos trabalhar leques de dois pontos altos. Sem nenhum intervalo de correntinha. Será somente leque sobre leque, igual a gente trabalhou aqui, ó, sem correntinhas. Cheguei aqui nesse canto, novamente, eu vou fazer aqui leque de três pontos altos, cinco correntinhas, leque de três pontos altos aqui nesse outro espacinho de duas correntes, tá? Vai ficar igual esse canto aqui. E os demais leques aqui, ó, toda a mesma coisa, gente. Onde tem leque de dois pontos altos, será leque de dois pontos altos. Tanto na parte estreita, como na parte do comprimento. Só o canto que vai ficar diferente, que é igual eu expliquei pra vocês aqui. Então, agora eu vou fazer aqui essa carreira e eu já retorno com vocês. Olha só, meus amores, então, já finalizei aqui, ó, a minha carreira. E já, é, caminhei aqui com pontos baixíssimos até o centro do leque, tá, meninas? Não mostrei pra vocês, porque eu já mostrei, né, nessas outras carreiras, é a mesma coisa. A gente finalizou aqui, ó, com ponto baixíssimo, onde nós iniciamos a carreira, e eu caminhei até o centro do leque. Ó, então, aqui temos o nosso cordão de cinco correntes e um leque de cada lado aqui no canto. Nesse leque aqui, a gente vai trabalhar um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. A gente vai repetir o leque igual ao leque das carreiras anteriores, né? Porque nos cantos, nossos leques têm três pontos altos. Então, fazendo aqui, ó. Então, já fiz aqui o meu primeiro leque aqui no cantinho. Sem nenhuma correntinha de intervalo, a gente vai vir aqui pra dentro desse espaço de cinco correntes. E, novamente, a gente vai fazer aqui, ó, essa sequência de três bloquinhos de três pontos altos... Separados por duas correntinhas. Então, já fiz aqui o meu primeiro. Agora, novamente, mais um bloquinho de três pontos. Um... Dois... Três... Duas correntes e mais três pontos altos. Ó, ficando assim, ó. E aqui, nesse leque aqui, ó, que nós temos aqui, que também faz parte do nosso canto, olha só. Ele também vai ter três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Igual... Da carreira anterior. Ó, então, fiz aqui duas correntinhas e mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Ficando assim o nosso canto, meninas, olha. Leque, três bloquinhos de três pontos separados por duas correntinhas e mais um leque. Agora, sem nenhuma correntinha, vamos dar sequência nos leques de dois pontos altos. Leque sobre leque. Do mesmo jeito que eles estão na carreira anterior, a gente vai continuar fazendo eles, ó. Só tá mudando os cantos, né? Vocês estão percebendo que só a sequência do canto que muda. Ó, dá a laçada, já venho direto aqui, ó, sem nenhuma correntinha de espaço. E vou fazer aqui dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Tá, então, essa vai ser a sequência aqui, gente, da nossa carreira, tá? Nos cantos serão todos da mesma forma. E aqui vai ser sempre igual, leque sobre leque. Então, cheguei aqui, ó, aonde eu tenho o leque de três pontos altos aqui. Eu vou fazer três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. No meu intervalo de cinco correntes, eu vou fazer os três bloquinhos de três pontos separados por duas correntes. E aqui nesse outro leque, vou repetir leque de três pontos altos. E depois, já vou dar sequência nos leques de dois pontos. Então, vou fazer mais essa carreirinha. E depois, a gente já vai vir na última carreira do bico daí, pra finalizar a nossa peça. Olha só, meus amores, então, finalizei aqui mais uma carreirinha, ó. Então, essa aqui é a terceira carreirinha de leque. Finalizei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha e caminhei aqui pra dentro do meu leque, ó. E agora, nós vamos fazer o acabamento final aqui da nossa peça. Vou subir três correntinhas pra fazer a vez do primeiro ponto e vou fazer mais dois pontos altos, que é a metade do leque, tá? Essa carreira também será de leque. Porém, agora, ao invés de fazer aqui as duas correntinhas, nós vamos fazer três correntinhas e vamos fazer um picô. Então, vou vir aqui nas duas laçadinhas do meu ponto e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. E novamente, venho aqui pra dentro do meu leque e vou fazer novamente três pontos altos. Então, ó, ficamos aqui com um leque e um picô. Dou a laçada, venho diretamente aqui, ó, que aqui nós temos aqueles bloquinhos, né, separados por duas correntinhas. Venho aqui dentro desse primeiro espaço e aqui eu vou fazer outro leque de três pontos altos e mais um picôzinho aqui também, ó. Três correntinhas. Fecho com ponto baixo. E mais três pontos altos pra fazer meu outro leque. Lembrando que a gente tá nos cantos, então, a gente faz leques de três pontos. Agora, ó, novamente, eu dou uma laçada, venho aqui dentro do outro espaço e aqui eu vou fazer mais uma vez o leque de três pontos altos. Aí, eu vou fazer as três correntinhas e fazer o picôzinho aqui, ó. E mais três pontos altos aqui dentro. Olha só, então, eu já tenho aqui três picô, três leques com três pontos altos, né, e picôzinho. Agora, eu dou a laçada, ó, que é o meu último leque de três pontos. Aqui, novamente, eu vou fazer um leque de três pontos altos. E daí, eu vou fazer aqui três correntinhas. Venho aqui nas duas laçadinhas do meu ponto e faço um ponto baixo, ó. E venho aqui, novamente, faço o meu, a outra metade do meu leque. Então, ó, o nosso canto, ele vai ficar assim, ó, dessa forma, ó. Um, dois, três, quatro leques. Então, a gente trabalhou um leque em cima do leque de três pontos. Dois leques naqueles espaços de correntinhas, os bloquinhos que a gente fez aqui. Aqui, no nosso, é, cordão de cinco correntes. E mais um leque de três pontos no leque que nós tínhamos aqui de três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar nos leques de dois pontos altos. Aqui, a gente vai fazer também leque de dois pontos altos. Porém, eles também vão ter picô. Então, a gente vai fazer três correntinhas. Vem aqui na laçadinha do ponto e faz um picô. Volto aqui dentro e faço dois pontos altos. E todos os leques que a gente for fazer agora vai ter picô, tá? E aonde eu tenho leque de dois pontos, vai ser leque de dois pontos. Porque se eu fizer três pontos, gente, vai ficar sobrando ponto e o meu trabalho não vai ficar retinho, tá? Então, por isso que tem que ser leque de dois pontos altos aqui nessas partes. Ó, e vai ficar assim, ó. Olha só que lindo que vai ficar o nosso trabalho. Porque o leque em si, ele já é um acabamento, né? Vai ficar maravilhoso. Então, agora eu vou dar sequência. Vou finalizar aqui toda a minha carreira. Quando chegar aqui nesse canto, assim como qualquer um dos outros três cantos que tem, porque um a gente já fez, né, ó. Então, agora a gente vai fazer o segundo, ó. Cheguei aqui no leque de três pontos, a gente vai fazer o leque de três pontos com picô. Aqui nesses dois intervalinhos aqui, ó, de correntinhas, vamos fazer também o leque de três correntinhas. E aqui também a gente vai fazer. Então, a gente fica com quatro leques, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro leques de três pontos altos com picôzinho nos cantos, tá? E onde a gente tem os leques de dois, a gente vai continuar com o leque de dois, só que com picôzinho. Então, eu vou finalizar essa carreira e eu volto com vocês com a minha peça já finalizada, pra vocês verem a lindeza que vai ficar esse tapete. Olha só, meus amores, finalizada aqui a nossa peça. Olha que coisa mais linda que ficou aqui esse tapetinho, gente. Muito lindo, maravilhoso. E se você quiser fazer essa peça menor, é só você fazer, então, ali, gente, unir as flores no verdinho e fazer uma carreirinha a menos aqui nessa parte aqui, ó. Então, você vai ter um tapete de 60 por 46, aproximadamente, tá? Se você quiser fazer essa peça menor, é só fazer isso, não precisa fazer nenhuma outra modificação. Aqui, essa parte aqui, gente, não precisa ter uma contagem certa, então, qualquer tamanho que você for fazer esse tapete aqui, não precisa ser uma quantidade ímpar ou par. Simplesmente, a única coisa que vocês têm que cuidar é a parte aqui do canto, pra que fique sempre igual, tá? Sempre dois pontos aqui, ó, pra depois, né, fazer um aqui dentro, pra ficar os bloquinhos aqui, ó. E ficar sempre igualzinho os cantos, para que o tapete não fique torto, tá? Porque se você fazer três pontos desse lado e começar aqui dentro aqui, o bico, ao invés de ficar bem retinho pra lá, ele vai ficar mais pra cá, ó. Então, por isso que tem que ser exatamente igual na parte dos cantos. E fica aí, ó, essa lindeza, esse maravilhoso aqui. E eu usei aqui essa etiqueta maravilhosa aqui, ó, da Wood Design Laser, tá? Se você gosta de etiqueta, ainda não tem um lugar que você possa mandar de confiança, mandar fazer, pode chamar a Milena e falar que você viu aqui no canal da Ivonete. Que ela vai te dar um desconto super especial. Você pode fazer as suas etiquetas, deixar sua marca registrada na casa da cliente, e também mandar fazer essas plaquinhas maravilhosas, tá? E o desconto vale também pra plaquinha. Então, não esquece de falar que você viu aqui no canal, Ivonete Artes em Crochê, pra você ter aí aquele desconto maravilhoso na hora de fazer a sua compra. E é isso, então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa aulinha que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. Espero que eu possa ter passado aí pra vocês, né, de uma forma que vocês consigam entender e também produzir essa linda peça. Se você fizer essa peça através da minha videoaula, não esquece de me marcar lá no Instagram. Que o link do meu Instagram também tá na descrição aqui do vídeo, se você não me segue, já te convido a me seguir. E me marca lá e fala o que você fez pela minha aula, que eu vou ficar muito feliz. E se eu ver o seu comentário lá, se você me marcar, vou deixar o meu coraçãozinho, com certeza, e vou deixar o meu comentário lá no seu Instagram. Tá certo, meus amores? Um beijo no coração de cada uma de vocês, fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!